Mas é que era para uma visitinha muito importante. Eu não sei. Como é mesmo que diz uma pessoa educada? Por favor. Bom, já que o pedido vem de você, eu acho que eu vou abrir uma exceção. Entra. Te prepara, Victor, que os teus dias de vida e de morte estão contados. Pai, pai, é a nossa última chance. Vamos voltar para a pensão? Tô. Eu só saio de dentro desta casa, vivo ou morto, entendeu? Mais ou menos. Dá para desenhar? Ah, mas agora vamos embora. Não tem vampiro nenhum aqui. Mas olha direito no teto, você não tem nenhum pendurado dormindo. Já olhei. Já olhei. Não tem nem vampiro, nem morcego. Mas ele aproveitou para sair e dar uma voltinha. Vamos se mandar daqui. Não tem nem caixão nesta casa. Mas que caixão? Mas caramba, nem como vampiro você melhora. É claro que não vai ter um caixão no meio da sala. Tem que estar dentro de algum quarto secreto. Onde tem quarto secreto aqui? Fica ali no corredor. Ah, perfeito. Vamos lá. Olha, pare. Escuta. De agora em diante, você tem que ir sozinho. Porque, olha, eu tenho medo que a minha parte vampiro acabe denunciando o senhor para o Victor. Bom, menos mal, não? Ainda bem que a outra metade humana, mesmo sendo meio idiota, ainda me avisa. tem outra coisa só. Antes de você entrar, só para descarga de consciência, que tal dizer as últimas palavras para a posteridade? É. É, está certo. Bom, eu tenho a licença aqui. Filho, sinceramente foi uma honra ter sido teu pai até agora, não? Não quero que você leve em conta quando às vezes te xingo, falo umas cositas, mas quando eu falo, por exemplo, te chamo de anta, mas quero que você saiba que para mim sempre você foi uma doce, maravilhosa anta, não? É mesmo? É, filho. É mesmo. Valeu, paizão. Valeu, meu. Sabe, eu também queria dizer uma coisa para o senhor. Eu queria que o senhor ficasse sabendo que na verdade eu sempre soube que a final da mamãe Holanda está bem viva, bem disposta em Barcelona filmando com o Pedro Amodoro. Eu sei, eu sei. Aquela engraçada. Tudo bem, se você a encontra, você diga a ela que eu espero que ela esteja também à beira de um ataque de neve que nem eu estou agora, não. A Soluastra, você diga a ela que eu amo aquela mulher. Eu acho que se eu casasse com ela, pode dizer para ela, iríamos ser muito felizes. e para o Seca também, se você encontra a Seca, diga que ele para mim é como se for a meu neto. E você, Bartó, diga a todo mundo que você tem muita honra de ser um descendente direto do maior caça-vampiros que já existiu na face da terra, que é Galileo Bambu. Olha só. Eu estou à sua disposição. Eu acho que nem vai precisar, Armando. Já escolhi tudo o que eu vou levar. Mas você vai levar só isso? E eu quero um carpaccio de carne crua também. Preciso ver quanto tudo isso vai custar. Para você, meu amorzinho, vai custar, deixa eu ver, vai custar um beijinho bem gostoso no papai aqui. Só isso que você quer da Larinha? Uhum. Eu sabia que você ia acabar chovendo na minha horta. Por que você resistiu tanto? Porque tudo tem a hora certa para acontecer. Uhum. Ah, que delícia. Ah, que delícia.